Bíblia na mão, no coração e pé na missão, hoje um dia belíssimo, visitação de Maria, a sua prima Isabel, festa de Nossa Senhora da Estrada, festa da Nossa Senhora em saída, da igreja em saída, da proximidade fraterna e Maria leva Jesus a Isabel, primeira procissão de Corpus Christi, é por isso que ela serve Isabel, ela é serva do Senhor, servindo o irmão, peçamos a Maria, a graça de sermos essa igreja da visitação das casas, a igreja que vai em busca dos afastados, a igreja que vai ao encontro dos abandonados, peçamos a Nossa Senhora da Visitação, a graça de sairmos de nós mesmos, que é a coisa mais difícil, sairmos de casa, sairmos da igreja, ir às casas, ir às ruas, ir às praças, como sempre se fez na igreja, pregar nas praças também, visitar residências, seja arranha-céus, seja chopanas, isto é possível, aprendendo a visitação de Nossa Senhora, este é o caminho número um da igreja, a igreja missionária se torna a igreja da atração, quanto mais visitação, mais a igreja é hospital de campanha, porque vai levar remédio, consolo para os outros, visitação é a igreja da proximidade, e as religiões devem crescer graças à visitação, e aqui eu quero chamar a atenção, as outras religiões crescem muito porque visitam as casas, nós católicos ficamos dizendo assim, fulano não veio, não veio na missa, não veio na reunião, ah, nós vamos perder de 10 a 0, vamos aprender com as religiões, visitação, pastoral da visitação, e aí o povo vem, isso, a visitação, comove as pessoas, um católico, uma católica nos visitando, para nos falar de coisas boas, nos consolar, abrir nosso coração para amizade, para Deus, para nossa volta à igreja, que coisa bonita, consola nosso povo, gente, vamos sair do sofá, diz o Papa, o mundo moderno fechou-se a visitação, ao diálogo, a comunicação interpessoal, Maria é mãe da visitação, nos encoraja, sair, ir além, igreja pé na estrada, igreja que bate na porta, igreja nas praças, igreja em saída, igreja na chupana, igreja nos edifícios, eis a beleza da visitação. Gente, é muito fácil eu dizer, no quinto mistério, contemplamos a visitação de Nossa Senhora, e nós ficamos de braços cruzados, e visitação nenhuma. É essa grande graça que nós precisamos pedir hoje a Nossa Senhora, a força, a consciência da importância da visitação. Graças à visitação, nós entendemos que o Espírito Santo nos visita, que Jesus visitava as casas, que Deus veio nos visitar, que o Espírito Santo vem nos visitar, e quando o hóspede vem, Cristo vem. Então vamos também acolher a quem chega, e com esta beleza, e com esta coragem dos pés, caminhando da igreja em saída, a nossa igreja não só vai aumentar, a nossa igreja vai melhorar. Lembre-se do lugar onde você mora, por que não evangelizar ali? Por que não fazer ali uma visitinha? Não fazemos, e só criticamos a igreja, não é por aí. Você ama Maria? Visite, e nossa igreja vai florir. E fique com Deus.